A matéria a seguir é para quem vai prestar o Enem no final do ano. Algumas técnicas ajudam os estudantes a se manterem calmos e melhorar o rendimento na hora da prova. Os amigos Klaus, Jordana e Naila são alunos de um cursinho preparatório para o Enem. Os três vão fazer a prova pela quarta vez e tentam uma vaga no curso de medicina. Além do desejo de serem médicos, eles também têm em comum a ansiedade, ou melhor, tinham. A forma como eles lidam com o Enem mudou depois que eles tiveram oficinas de inteligência emocional. Eu sempre fui uma pessoa muito negativa, assim, eu sempre tendia a pensar no pior. E com as oficinas de inteligência emocional, eu aprendi que eu posso ser feliz mesmo sendo estudante cursinho, entendeu? Eu não acreditava nisso, eu achava que eu ia sofrer e que a minha felicidade ia vir depois de passar na faculdade, mas isso não é verdade. Com as oficinas, a gente tem maior ciência do que a gente fez, do que, então, se a gente está realmente preparado para a prova. Isso dá tranquilidade, porque, tipo assim, eu sei que eu dei o meu melhor, eu sei, tem ciência das coisas que eu fiz. Eu estou mais confiante esse ano com relação ao ano passado, porque eu consegui, de acordo com o planejamento de estudo que a gente fez, eu estou conseguindo seguir corretamente, então, essa sensação de você ter um planejamento, igual eles ensinam para você, te dá muito mais segurança para você no dia do seu vestibular, no dia da decisão, né? As oficinas de inteligência emocional e de atividades como meditação começaram a ser ministradas no cursinho onde os três amigos estudam. A escola percebeu que, mesmo se dedicando várias horas por dia aos estudos, muitos alunos sofriam com nervosismo e ansiedade durante o ano e, principalmente, na hora de fazer a prova. Eu comecei a perceber que focar em bem-estar seria a questão mais importante no início do ano. Quando eu reparava que aquele aluno que chegava para mim com mais emoções positivas, ele tinha mais condição de identificar o que deu certo, ele tinha mais condição de olhar para o seu processo, para o lado positivo, né? Realmente para a solução e não para o problema. Enquanto aqueles alunos que estavam 100% focados no problema e que tinham menos emoções positivas, tinham muita dificuldade de verificar o sucesso. Então, se eu estudo muito, se eu passo um mês estudando, eu tenho sucesso, mas eu não consigo olhar para esse sucesso com bons olhos, eu só consigo olhar para o sucesso do outro e me comparar, por exemplo, fica muito mais difícil passar por um período que já é complicado. Para quem passou o ano estudando para o Enem e agora está ansioso com a proximidade da prova, a orientação é procurar relaxar, fazer atividades prazerosas e manter uma atitude positiva. A ideia de fazer meditações ou respirações antes de dormir é fundamental, observar bem quais são os pensamentos negativos que estão acontecendo, para sair deles, a gente tem essa condição. Então, quando está muito ansioso, pensando que vai dar muito errado, fazer uma lista do porquê eu estou preparado para passar no vestibular escenso é uma excelente estratégia. Outra ideia, também de lista, que é prático de fazer, fazer uma lista dos meus melhores momentos, em que momentos eu fui mais bem sucedido. E ler essas listas, ler essa lista antes do dia da prova, por exemplo, isso é muito útil. E fazer atividades prazerosas.